Sobre o Taquari Voa um avião Sobrematural Ave de metal Me leva feliz Lá no pai aguas E pôr o pé no chão Fruta do quintal Leite no curral Rede pra dormir E que eu devia Dali nunca nem sair Mundo de água a pé Parece ilusão Água de cristal Doce visual Um céu tão azul Poco chamamé Primeira canção Roda o tereré Canta quem quiser Lua vai ouvir Bem que eu queria Dali nunca mais sair A pouco Venha Arregulande Boa Dali a Depois genau Dali a Dali a Sobre o Taquarim voa um avião Sobrenatural, ave de metal Me leva feliz Lá no Paiaguas, por o pé no chão Fruta do quintal, leite no curral Rede pra dormir Bem que eu devia dali nunca nem sair Qual coxa mané, primeira canção Roda o tereré, canta quem quiser Lua vai ouvir Bem que eu queria dali nunca mais sair Bem que eu devia Lua vai ouvir Música 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 Música